Oi, sou eu, Ricardo, Agência Rotas do Mundo. Galera, estamos aqui no caminho da casca tanta, né? Vamos dar uma parada aqui no mirante, para a galera ver. Então, aqui é... Na estrada aqui tem um mirante, né? Aqui dentro do barril da casca tanta. Então, olha lá, essa é a mãe das cachoeiras, galera. A mãe das cachoeiras da canasta. Essa é a casca tanta. Nós vamos lá de baixo mostrar para vocês, viu? Então, pode ficar tranquilo, nós vamos mostrar de pertinho para vocês. Tá bom? Aqui é a Serra da Canastra, ó. Rotas do Mundo. Nós estamos uns 3 quilômetros dela. Aí, ela está brava, ó. Olha o tanto que a Tandiaca está caindo. Beleza, galera? Então, quando vocês passarem por aqui, dar uma paradinha aqui no mirante. Tirar uma fotinha. Serra da Canastra, galera. Rotas do Mundo. Olha aí, ó. Valeu, galera. Rotas do Mundo. Chegaram aqui com o pessoal. O pessoal de Itajubá, que mora lá na África. Vocês sabem, né, galera? Rotas do Mundo é internacional. Então, a galera está vindo aí. E agora vamos fazer essa caminhadinha, ó. Estamos aqui na Portaria 2, ó. Parque Nacional Serra da Canastra, galera. Aqui é a Portaria 2. Aí, ó. Portaria 2. Certo? A gente vai mostrando aí para vocês, mais uma vez. As cadanta. Aqui é a Portaria. Aí, ó. Regulamento. Para a galerinha. Aqui eles vão assinar um termo aí. Vamos pagar uma taxinha. Para a gente poder entrar. Certo? Então, aqui, ó. Aqui é o estacionamento, ó. Para a Casca Danta, galera. Então, aí nós estamos aí mostrando para vocês. Mais uma vez, a Portaria 2 entrando para a Casca Danta. Certo, galera? Rotas do Mundo. Tá bom? Aí, galera. Aí, galera. Não. Um quilômetro. Um quilômetro. Aí, galera. Vamos pegar aqui uma aguinha na bica. Olha isso. Aí, galera. Aguinha na bica, ó. Olha que beleza. Aí, galera. Vamos caminhando aí. Vamos caminhando. Mostrando a Cascadanta aí para vocês. Caminhozinho. Para lá é só alegria. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Olha que beleza, galera. A Casca Danta está lá na frente, ó. A menina lá, ó. Essa é a mãe, né, galera? Está aqui uma trilhinha bem... De todo jeito aqui. Não tem erro, não. Tá? A gente vem... Rotas do Mundo mostrando aí para vocês. Sempre, né, galera? Sempre mostrando aí. Como é que faz para chegar aí nas cachoeiras. Os perigos. As dicas aí para... Então, sempre, galera, que vier para o ecoturismo. Vem sempre de tênis. Evita fazer essas caminhadas de chinelo. Sempre procura vir de tênis. Para facilitar a caminhada de vocês. Opa, bom dia! Então, aqui tem muita gente. Tem que ir devagarzinho. Matinha. Turma, aí... É só passarinho cantando, galera. Aí, galera, ó. Galerinha aí, os brasileiros que moram na África. moram lá em Moçambique. É... Moçambique. Aí, ó. Galerinha aí, ó. Eu desarmei a hora que ela entrou e armei a hora que ela saiu. E aí, ó. A gente tem banheiro aí, ó. A gente vai seguir mais um pouquinho de caminhada. A gente vai encontrar nesse ponto aqui. Aqui é só esse caminho. E tem um monte de entradinha que dá pra nadar. Mas hoje provavelmente vai estar forte pra determinados lugares. Uai, rapaz, eu costumo dar uma entradinha mesmo pra lá. Mas vamos ver como é que tá, né? Ah, eu vou entrar também. Ah, lá debaixo dela eu não sei se vai dar. Mas a menos aqui nos pocinhos nós tenta. Esse lá deve estar muito brabo. Ah, lá debaixo dela eu não sei. Ah, lá debaixo dela eu não sei se vai dar. Ah, lá debaixo dela eu não sei se vai dar. Ah, lá debaixo dela eu não sei se vai dar. pra trilha que sai na parte alta. Aquela que a gente já mostrou pra vocês aí. É uma trilhinha braba, né? A linha difícil. Aí não é pra criança, não. Aí é um negócio assim mais... um pouco mais diferenciado, certo? Então, aí tem que... aí tem que... aí lá... aí treinha... aí tem que ser bonito pra lá, ué... eu já mostrei até dentro do leito pra vocês. Vocês lembram? Gravei até andando nessas pedras aí, ó. Só que, né, não tá fácil não. Hoje o trem tá feio, mas feio mesmo. Então vou mostrando a trilha aqui. Mas nada, hoje não tá fácil não, viu galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Então aqui, galera, nós vamos parar pela primeira vez pra nós dar uma admirada aqui, tá certo, galera? Valeu! Galera, ó, saindo do último mirante aqui, ó, vamos chegar lá perto dela agora. Pra vocês sentirem a pressão. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aqui é o seguinte galera, aqui moia tudo. E aí galera? Cascadanta, tamo moeando a lente. Tá certo galera? Então a Agência Rotas do Mundo é isso aí. Cascadanta galera, isso aqui é uma cachoeira. E aí galera? E aí E aí E aí E aí E aí E aí